Olha só essas três cores que será tendência em 2024 da nossa tinta lançamento multilimpável da Decor Colors, olha que cor espetacular, e agora eu vou mostrar o principal benefício dessa tinta multilimpável, olha só, quem tem criança em casa que rabisca toda a parede, agora não precisa mais se preocupar, porque com essa tinta multilimpável e sabão neutro, olha a facilidade que é limpar a parede, e a parede fica nova novamente.